Observe os irmãos que este livro, ele tem uma divisão ternária, como o próprio capítulo 1, versículo 19 nos diz Escreve as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas Então basicamente o Apocalipse traz essa divisão necessária Veja que foi o próprio Cristo que estabeleceu tal divisão Então as coisas que viste, portanto, as coisas que João acabara de ver É o capítulo 1 de João, a visão do Cristo glorificado ali como sumo sacerdote cuidando das igrejas Está ali entre os sete candeeiros de ouro As coisas que são, certamente, os capítulos 2 e 3 do Apocalipse Porque você vai encontrar ali exatamente as sete igrejas Que é a profecia desse tempo presente em que nós vivemos Até porque todos os verbos utilizados ali na carta, com exceção das promessas É uma referência ao tempo presente As coisas que são Quando acaba então a era da igreja Ali em Laodiceia O capítulo 4 já começa com um convite a João Dizendo, sobe para aqui E eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas E aí vem a terceira parte Que é as coisas que terão lugar depois da era da igreja Portanto, capítulo 1, as coisas que existe Capítulos 2 e 3, as coisas que são Que compreende toda a era da igreja E por fim, as coisas que devem acontecer depois destas Que é do capítulo 4 em diante Então, todo o Apocalipse, entendam isso Ele basicamente tem essas três partes Ok irmãos? Então do capítulo 4 em diante Nós vamos entrar Já na revelação Das coisas que terão lugar Depois da era da igreja Nós ainda estamos na era da igreja Das sete igrejas nós estamos em Laodiceia A última Então logo Não sei, certamente se é hoje, se é amanhã Daqui a um mês, seis meses Eu não sei quando Mas logo Nós vamos encarar aí Se estivermos ainda vivos Eu creio que sim Os acontecimentos finais Depois das coisas que são Que é a era da igreja Restam sete anos Baseado em que Que nós falamos isso Baseados Na profecia de Daniel 9 Porque afinal Daniel 9 nos fala de setenta semanas Sendo sessenta e nove delas Cumpridas até a morte de Cristo E uma Que é a última semana Que seriam sete anos Foi empurrada Lá para o final dessa era Por quê? Porque foi introduzido um intervalo Entre a sexagésima nona E a septuagésima semana Esse intervalo É o intervalo Em que está inserida A história da igreja É o intervalo